Nas conversas que a gente tem levado a você, querido telespectador, regularmente, você percebe sempre a presença de muito profissional da área de psicologia, porque a gente aproveita o espaço amplo que esse programa tem para poder oferecer reflexões a respeito de assuntos que os nossos jornais cotidianamente não tratam. Não tem espaço nos jornais para tratar desse, por exemplo, essa mudança, essa grande onda que nós todos estamos surfando e que a gente não sabe onde ela vai desembocar. Mudança de comportamento, nova reconfiguração familiar, falamos em pós-modernidade, e daí, como é que a gente, no frigir dos ovos, o que a gente vai fazer? A gente tem buscado respostas. Uma delas estamos buscando hoje com o profissional psicólogo Cristiane Palma, com quem nós vamos conversar agora. Eu já fiz a apresentação, Cristiane, eu vou passar para você, entendeu? De primeira, o questionamento, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, como se situar, como repassar valores, como escolher os valores, como criar uma identidade social, como criar relações sociais. Ok, Estaca. Obrigada por estar aqui de novo. Imagina, é um prazer para mim. Eu acho que a gente tem que começar repensando a situação atual, que nós temos uma família contemporânea em que os valores estão completamente modificados, porque nós não temos mais uma tradição e nós não temos mais uma fundamentação como a gente tinha antigamente, mais ou menos 50 anos atrás, que isso era muito mais enraizado, que isso era muito mais formal e tranquilo para as pessoas. Hoje, as famílias estão sendo construídas e constituídas a partir de relacionamentos entre casais que estão muito imediatistas, muito ansiosos e muito estressados. Então, nós estamos tendo famílias sem a construção dos valores que antigamente nos eram passados, não só pela família, que é a nossa primeira sociedade, mas também por toda a nossa sociedade. Incluindo escola, vizinhança. Instituições, igreja. Igreja. E hoje nós estamos sem referência. As crianças estão praticamente sem limites porque estão sem referência. Nós temos famílias de diversos tipos, principalmente as monoparentais, em que só a mãe e os filhos, ou só o pai e os filhos, ou só a avó materna e os netos. Essas famílias sem a referência de figura paterna e figura materna, cada cuidador com a sua função, estão deixando as crianças sem referências e sem essa identidade que é a noção de pertencimento. A noção de pertencimento para o ser humano, para o indivíduo, ela é constituinte. Então, eu sou brasileira, eu sou londrinense, eu nasci no Paraná, eu sou professora, eu sou psicóloga. Eu tenho uma identidade social que me dá uma referência. Mas o que me deu referência, principalmente, enquanto sujeito, nesse mundo atual, é justamente o que eu aprendi quanto valores em toda a minha infância e em toda a minha adolescência. E o que a gente está tendo hoje? Crianças sem essas referências, sem esses valores, que não estão sendo repetidos e não estão sendo passados. As crianças estão sem a exata noção do que elas devem ser quando crescerem. Agora, veja bem, se isso é um legado de geração, os pais dessas crianças certamente foram instruídos, aculturados, educados. Do mesmo modo, não, né? É, as gerações, elas estão com mudanças muito drásticas. A gente já tem algumas pesquisas, principalmente dentro da biologia, principalmente dentro da fisiologia, que nós temos mudanças deixando as crianças muito precoces. Então, elas já estão nascendo de uma forma que a sua aprendizagem está sendo muito precoce. Então, quando a gente estudava com o Freud, já há 30 anos atrás, que na fase oral a criança ainda colocava tudo na boca. Hoje, a gente já está entendendo que a fase oral do Freud, a fase anal que o Freud falava, já está muito mais precoce. Com o ano, a gente já está tendo, com as crianças, o controle dos esfíncteres. Elas já estão usando o vaso. Já estão conseguindo fazer isso, coisa que com 2 anos, 3 anos de idade, as crianças conseguiam fazer. Então, essa precocidade, ela é uma situação que demonstra, enquanto resultado, o que essas gerações novas estão vivendo, que não é só uma mudança cultural, não é só uma mudança na sociedade, é uma mudança biológica também. Por que nós estamos com as nossas crianças tão interessadas pela informatização? Que antes não se tinha isso. Por que elas estão tão afoitas pelo videogame, pelo computador? Uma criança de 3 anos não pode ver um notebook, que ela quer o notebook, ela quer o celular. Bebê, um bebê de 6 meses, que é o celular. Por que elas estão tendo isso? Nós estamos tendo mudanças drásticas, enquanto cultura, na sociedade, mas temos também mudanças fisiológicas que estão contribuindo para essa precocidade. E o que a gente faz quando tem uma criança? Nós temos que passar valores, nós temos que entender e respeitar o seu movimento, o seu desenvolvimento, e passando para essas crianças, claramente, o que elas precisam ser. Elas precisam ter limite agora, para depois se transformar em adultos saudáveis. Agora, a questão nossa é exatamente saber isso. Nós não estamos conseguindo passar essas referências, não é, Cristiane? Justamente porque a gente não teve essas referências muito claras. Depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente a psicologia, que passou por muitas mudanças, ela passou para nós que nós deveríamos deixar as crianças menos traumatizadas. Então, nós não poderíamos educar as nossas crianças com uma repreensão física. Então, isso deixa os pais meio sem saber o que fazer. Atualmente, os pais não sabem o que fazer. Mas eu vou bater na minha criança ou eu vou deixar chorar e fazer birra? Eu vou levar para o shopping e deixar espernear? Ou eu vou dar uma reprimenda e um beliscão? O que eu vou fazer com a minha criança? Realmente, eles estão sem referência, sem saber o que fazer. E o que os pais devem fazer? É dar amor, afeto positivo e limite claro. Só que o limite claro... A soma disso tudo é chamada de cuidar, né? Cuidar. É a soma disso tudo. É cuidar com amor, mas com limite. E o que não está claro para esses pais é qual é a função da figura paterna e qual é a função da figura materna. A mãe deve acalentar ou deve dar bronca também? O pai deve só dar bronca? Ele é o vilão da história? Mas e se ele sair da história? A mãe fica com função de pai e mãe? Estamos conversando em nove minutos com a psicóloga Cristiane Palma. Voltamos já. Voltamos com nove minutos que traz hoje a psicóloga Cristiane Palma. Cristiane, você está falando a respeito dessa, como eu diria, uma perplexidade perante as mudanças, né? E os pais não estão sabendo se colocar. Até para não entenderem que devem estar criando o filho numa bolha, né? Às vezes os pais querem fazer prevalecer valores, criação, limites. Mas quando todos os colegas não têm isso, como é que fica, né? Tem um pertencimento, tem a questão do pertencimento. Eles são integrados, as crianças são integradas em alguns círculos, em alguns circuitos. Quando os pais fazem a opção para poder estabelecer os limites, definir substância nessa relação, né? Eles vão esbarrar talvez nessa falta de referência no meio que elas vivem, né? Eu acho que está todo mundo pedindo socorro, né, Cristiane? Está todo mundo pedindo socorro. O que a gente mais vê é a escola pedindo socorro aos pais e os pais pedindo socorro à escola. Então você não tem o papel definido nem da escola, nem dos pais, nem das outras instituições. O que os pais devem fazer? Exatamente aquilo que eles sentem segurança em fazer. Só que eles estão se deixando levar justamente pelo discurso social, que é uma cobrança. Vocês têm filhos agora, vocês vão saber educá-los? Vocês estão fazendo a coisa certa? Então quando você vai ao shopping com a sua criança, a sua criança está chorando ou está fazendo uma birra, você tem todos os olhares sociais como se fossem... Recriminando. É, você está fazendo... Se você recrimina a criança da bronca na criança no meio do shopping, todo mundo te recrimina também. E se você não dá, todo mundo te recrimina também. Então os pais, eles têm que sentir uma segurança interna. É essa segurança de saber estar fazendo exatamente o que acha que é melhor, que passa uma segurança para a criança de que ela está sendo educada e limitada. Que ela está sendo freada no seu ímpeto. Porque a criança realmente tem uma impetuosidade que é imediatista e que é impulsiva. E que cabe ao adulto, estando seguro de si, limitar. Toda criança muito pequena, bebê, por exemplo, percebe, na sua percepção intuitiva, percebe que um adulto cuidador é inseguro, ansioso ou não. E a criança fica muito mais tranquila. Manipula. Já desde quando chega na maternidade, começa a manipular, porque percebe essa insegurança. Então a mãe e o pai, ou a cuidadora e o cuidador, tem que ser, enquanto figuras paterna e materna, seguros dentro de si, tranquilos enquanto o que estão fazendo. Mas aí esses pais devem buscar novamente os valores que realmente fazem diferença para eles. E aí eles vão ter que repensar as suas relações. Como é que está a relação afetiva desse casal? Está insegura? Está imediatista? Está consumista? Então eles têm um pacto até quando estiver bem, eles vão ficar juntos e depois? E a criança vai ficar com quem? Mas, aliás, isso remete a outra questão também, a efemeridade, a volatilidade das relações atuais. Está muito fácil casar e descasar. Antigamente tinha uma componente sagrada no casamento. Havia uma componente sagrada, muito mais do que um contrato civil. Mas hoje em dia não, hoje em dia banalizou-se. Casar é tão fácil e separar é mais fácil ainda. Então as pessoas parecem que se toleram até a primeira crise, ou até a primeira discussão. Ou até a primeira insatisfação. Então essas relações afetivas, esses vínculos afetivos, na verdade, possuem um novo contrato. Não tem mais aquele compromisso da caminhada, né? Nós estamos aqui para o bom e para o ruim, para o babá, para o babá, para a tristeza e para a alegria. Nada, a primeira tristeza é da linha. Da linha e sobe. E isso deixa justamente as pessoas cada vez mais inseguras, até dentro da própria relação afetiva. Ou dentro da relação estável, dentro do casamento. Porque você não tem exatamente a certeza, a tranquilidade, a segurança de quanto tempo essa relação vai durar. Vai durar até o outro, o cônjuge, se sentir insatisfeito. E se sentir menosprezado na relação, ou simplesmente insatisfeito mesmo. O Bauman, ele diz que nós estamos numa situação de modernidade líquida. Em que as relações estão líquidas. Então, você não tem mais essa solidificação. Consistência. Tudo fluídico, né? E aí a gente tem que buscar novamente essa solidez. Agora, tem um agravo, tem um componente também que não ajuda em nada nesse contexto. Que é a questão do gênero. Está ficando aguçada a questão do gênero, né? Departamento masculino e departamento feminino, né? Essa é uma questão complicada e delicada, porque você já não tem mais tão claro nas sociedades o que é necessariamente masculino e o que é necessariamente feminino. Então, nós temos motoristas de ônibus, de caminhão, do sexo feminino. E isso sem problema algum. Maquinistas, policiais. Sem problema algum. Coisa que era, profissões que eram estritamente masculinas. É, reduto masculino. Então, você tem jogadores de futebol e excelentíssimas. Coisa que não se pensava há um bom tempo atrás. Essa questão de gênero, ela ainda é uma dificuldade para as pessoas se entenderem no mundo. Como é que elas devem se colocar no mundo? Enquanto homens, enquanto mulheres, enquanto pessoas masculinas, pessoas masculinas. Tem cor para homem, tem cor para mulher. Por que o homem não pode usar uma camiseta rosa? E agora está muito na moda a camiseta rosa para homem. Por que que não pode? Agora pode. Pode tudo. É uma liberação muito líquida mesmo. Que está tomando todo mundo. Que está tomando todas as sociedades. Em que você não tem a tradição que delimita. Então, se você não tem a tradição, se você não tem algo sagrado que delimita isso, você tem uma sociedade que pode tudo. E dentro disso, os gêneros não estão só competindo. Mas estão justamente se sobrepondo. Então, você tem pessoas que você já não sabe reconhecer o gênero. Isso é normal, é natural. Só que será que é normal mesmo? O que é natural? Não é natural que uma pessoa do sexo masculino seja do gênero masculino? Mas não necessariamente com uma orientação heterossexual. E as pessoas confundem isso. Do que eu aprendi, do pouquinho que eu aprendi disso, eu aprendi que natural é andar descalço. E normal é andar calçado. Quero te agradecer muito pela sua presença aqui, Cristiana. É sempre bom ter você aqui, nos ajudando a, digamos assim, mastigar isso, né? Eu que agradeço. Que ninguém tem resposta ainda, né? Não temos. A gente está construindo isso na medida que a gente está conseguindo fazer alguma reflexão. Muito grato pela sua presença, Cristiana. Eu agradeço, Estadio. Obrigada. Em nome e luz, a presença da psicóloga Cristiane Palma. Até já. Sou passageiro do tempo Tentando entender Erro e acerto os caminhos Aprendendo a viver Aprendendo a viver